Agora não vamos mudar de assunto, infelizmente, falar dessa tragédia, mais uma. Foram enterrados hoje os corpos da família assassinada numa fazenda lá em Aporé. Pessoal, a Polícia Civil teve acesso à carta escrita pelo homem que matou a esposa, os filhos dela e depois tirou a própria vida. Os corpos das vítimas foram encontrados por um amigo do dono da fazenda. Reportagem especial na tela do Cidade. Em todos, foi uma coisa de momento quente, justo com a depressão. Peguei duas redes, embrulhei eles e a ficha caiu. Esses são alguns dos trechos da carta deixada por Fábio José Mafra de Oliveira, de 43 anos, sobre o crime que cometeu. O homem que matou a esposa, os três enteados e se matou, deixou a carta dizendo que o crime aconteceu por discussões com a mulher. Ele ainda disse onde estariam os corpos na fazenda dele em Aporé, sudoeste do estado. Dentro da residência, a sede da fazenda, foi encontrada uma outra carta onde, supostamente, essa pessoa dirigia ao seu pai, dando instruções, basicamente dando instruções a ele do que fazer com os bens dele. E na carta onde ele explicava o que tinha acontecido e a motivação, ele dizia que a companheira, há um tempo, não deixava ele exercer a autoridade de pai, já que ele não era o pai das crianças, que vinham tendo algumas discussões. Foram mortos Priscila Oliveira Franco Mafra, de 37 anos, e os três filhos dela, Danilo Júnior, Savannah Daniele e Guilherme, todos com tiros na cabeça. Depois, Fábio atirou contra a própria cabeça. A arma usada foi apreendida pela polícia civil. A família estava na fazenda, passando férias. Um amigo do suspeito foi quem encontrou os corpos. O homem que foi contratado para fazer um serviço na fazenda e que encontrou todos os corpos no local, vai ser ouvido no inquérito policial. Essa pessoa será ouvida, a pessoa que, no caso, acionou, inicialmente, a polícia militar, para se saber em quais circunstâncias em que ele encontrou o corpo do Fábio, no caso. Priscila era professora em Serranópolis há muitos anos e, por isso, bastante conhecida e querida pela população. A tragédia familiar deixou todos em choque. A polícia civil vai continuar ouvindo pessoas próximas da família. Amigos disseram que Fábio era muito ciumento. O que seria um dos motivos das discussões? Tudo será levantado dentro das investigações. Pelo que a gente apurou até o momento, não há registro de nenhuma ocorrência de violência doméstica nesse sentido. O que a gente apurou informalmente, com algumas pessoas ligadas à família, é de que ele apresentava um quadro de ciúme excessivo em relação a ela. Mas, é igual eu estou dizendo, isso foi informalmente. Nós vamos ainda ter que ouvir pessoas, familiares, para se apurar essa situação. Que tragédia, gente. Que tristeza ter essas crianças tão jovens, essa mulher, essa mãe, mortos dessa forma. O homem ainda deixou uma carta. Pelo que se sabe, na investigação até agora, ele teria cometido os crimes, matado a companheira, os filhos dela, que eram filhos dela, né? Ele era o padrasto das crianças. E aí, nesse entremeio, ele liga para um amigo, pedindo para ele, para ele ir lá fazer um serviço na fazenda, um negócio assim. E aí, quando o homem chega lá, ele já tinha terminado de fazer tudo o que fez. Injustificável. O injustificável agora segue a investigação para apurar se foi tudo isso realmente o que aconteceu.